A temporada de tufões no Pacífico de 2021 começou cedo este ano e o tufão Surigay, chamado de Bissing, nas Filipinas, está deixando o leste deste país sobre alerta de tempo severo. Entre hoje e a próxima quarta-feira, segundo o Pagasa, órgão oficial de metrologia filipino, há risco de chuva forte com possibilidade de imundações para o leste de Visayas, região de Bicol e a norte de Somar. O aviso também é para ventos fortes de 120 quilômetros, que deixarão o mar agitado ao longo do litoral de Cataduanes, Somar Norte e Somar Leste. Somar Norte e Somar Leste. E somar, as viagens marítimas são arriscadas para todos os tipos de embarcações sobre essas águas. Escreveu o Pagossa, no boletim emitido às 17 horas de hoje, no horário local, um alerta de ventos mais moderados de 60 km, também está vigente para Luzon, Visayas e Mindano, reporta a CNN da Filipinas. Não é esperado, no entanto, que o Suriagai toque a terra no país, ou mesmo se aproxime muito, mas conforme o alerta do Pagasa, existem incertezas na previsão da trajetória do Tufão. E a possibilidade de um cenário de aproximadamente não está assim descartado. O Tufão, que ontem estava classificado como categoria 5, diminuiu de intensidade nas últimas 12 horas. Agora está classificado como sendo categoria 2. Repórter, reporta a CNN. Super Tufão Surigai estabelece recorde ao passar perto das Filipinas. Segundo registros oficiais, o Super Tufão Surigai tornou-se o primeiro ciclone tropical do Hemisfério Norte a atingir uma pressão inferior a 900 milibares. Antes de 1º de maio, este monstruoso sistema chegou a alcançar categoria 5 ontem. Como costuma acontecer, nesses casos, há uma certa dança de números nos vários estimativos da força do vento. De acordo com o último alerta do Joint Table Warning Center, JTWC, o vento médio sustentado de 1 minuto chega a 278 quilômetros com rajadas de 383 quilômetros. A Agência Meteorológica do Japão, a JMA, estima-se uma pressão central de 900 HPA. Com estes dados, são batidos os recordes de baixa pressão e o vento numa época do ano tão precoce, sendo também o tufão mais forte do mês, de abril. Desde que era do satélite começou, mas os registros não param por aí. Esta pressão é extremamente baixa, a combinação com os ventos é extraordinariamente forte de 250 a 305 quilômetros por hora. Super Tufão coloca este sistema não só no topo dos recordes dos tufões em abril, mas também perto do topo dos livros de recorde para qualquer época do ano. A única comparação possível pode ser encontrada na bacia do Atlântico, quando o decorrido, no ano de 2005, o tufão Wilman chegou a apresentar uma pressão de 888 HPA. Então, fique por aqui, mais um vídeo sobre esse fenômeno que aconteceu esta semana. Até o próximo vídeo.